Essa obra não é pra qualquer um não, hein? A montagem dessa viga deu muito trabalho. Ela tem 70 centímetros de altura com 15 centímetros de espessura. E como que essa viga foi montada, Tatiana? Vou começar falando das barras positivas. Temos duas barras de 20 milímetros na primeira camada e na segunda camada também temos mais duas barras de 20 milímetros. Os estribos estão com espaçamento de 10 centímetros e temos duas barras de 16 milímetros fazendo o negativo dessa viga. Temos também nesse projeto a armadura de pele que foi utilizada 5 barras de 5 milímetros. Essa viga, ela foi feita para vencer um vão de 10 metros. Mas eu observo uma coisa bem interessante nesse vídeo. Onde está o pilar pra apoiar essa vida? Tatiana, que loucura é isso que você está fazendo? Calma, calma. Vou explicar tudinho aqui pra vocês. Essa viga, ela foi totalmente calculada pelo nosso calculista estrutural. Ela está engastada dentro dessa viga principal. Mas não parou por aí não, tá? O que pode ter a mais nessa vida ainda? Já não é o suficiente, ainda tem mais. Após passar dessa viga principal, que ela está engastada, ainda ela vence um vão de 3 metros em balanço. Mas que é isso, Tatiana? Por isso que eu falei no início do vídeo. Não é qualquer pessoa que consegue fazer uma vida dessa. E aí, o que você achou? Já fez uma vida dessa? Conte aqui pra mim nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.